E a gente começa a edição de hoje falando, abordando uma triste notícia. No início da tarde de hoje, um jovem de apenas 26 anos veio a óbito após a entrada no Hospital Regional Justino Luiz aqui em Picos, apresentando sintomas gripais e faltas de ar. O repórter Carmo Neto está lá no Hospital Regional Justino Luiz ao vivo e vai trazer detalhes dessa morte que comoveu o município de São Julião, né? Esse jovem apresentou sintomas gripais, faltas de ar, deu entrada na unidade de pronto atendimento lá no município, rapidamente veio para o Hospital Regional Justino Luiz, mas poucas horas veio a óbito. Não é isso? Carmo Neto, conta para a gente aí os detalhes. Boa noite. Esta morte tem chamado a atenção por conta da forma completamente súbita em que aconteceu. Boa noite, Giandra. Boa noite a todos. O jovem de apenas 26 anos, identificado como Tadeu Reginaldo de Souza Silva, morreu no início da tarde de hoje aqui no Hospital Regional de Picos, após ter apresentado falta de ar e procurado atendimento médico. De acordo com informações obtidas junto ao Hospital Municipal da cidade de São Julião, o jovem teria procurado a instituição no início da manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã, apresentando falta de ar e sintomas gripais. A tragédia abalou completamente o município de São Julião, pois o jovem de 26 anos era tido como um rapaz ativo, saudável, trabalhador, e, portanto, a tragédia repentina comove todo o município. Ainda de acordo com essas informações obtidas junto ao Hospital de São Julião, o jovem teria passado mal na instituição enquanto aguardava atendimento o médico. Tadeu Reginaldo desmaiou e foi socorrido por profissionais do hospital, que imediatamente prestaram auxílio e verificaram que o jovem apresentava altas taxas e também alta saturação. Foi aí que o encaminharam aqui para o Hospital Regional de Picos. Aqui no regional, o jovem foi encaminhado diretamente para a UTI, onde sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias e também a falência de órgãos. O jovem veio a óbito no início da tarde, por volta das 13 horas. Tadeu Reginaldo de Souza Silva trabalhava como mecânico montador. A forma súbita em que faleceu, como eu disse anteriormente, comove todo o município e, a partir desse momento, os médicos irão investigar, de fato, o que teria ocasionado a morte. De acordo com informações de uma prima da vítima, o Tadeu Reginaldo apresentava sintomas gripais há cerca de três dias e as investigações levam a crer que o jovem faleceu em razão de uma pneumonia que levou a essa falência de órgãos e que será, portanto, agora investigada. Essas foram as informações e eu volto com você, Geandra.